Acho que quem está com obra na vizinhança sou eu, Fred. Vocês estão ouvindo barulho? Nenhum. Ótimo. E aqui foi só naquele momento mesmo. Acho que estava pendurando alguma coisa. E aí, Fred? Como é que você está? Você foi massacrado? Foi guerreiro ontem. Rapaz, eu não consigo imaginar como você, que está há duas semanas, deve estar tão cansado. Você acompanhou a última aula de Diogo? Acompanhado eu, porque eu tive que dar uns retoques na minha aula. Mas eu entrei lá e me despedi dele. Ah, bacana. Ele estava vivo, então. Está vivo. Está vivo. Diogo estudeu. Diogo está vivo. Mas a aula dele estava muito bacana lá. Fiz umas perguntas e não sabia responder, então... Ótimo. Ótimo. Falei para ele te procurar. Josi, se você quiser avisar agora o que vai acontecer aí. Pessoal. Eu estou escrevendo uma mensagem para deixar no chat. Ah, está bom. Um e-mail em ponto. Só temos... Tem 33 pessoas na sala, só. É, hoje a Rede Rio está com uma instabilidade. E... Terrível. O último dia da escola. Pois é, né? Foi tudo bem. Hoje de manhã travou bastante a aula. Do Diogo? Ah, não. Você não estava... Do Diogo eu vi que estava lisa. Assim, eu estava... Estava escutando em segundo plano e estava lisa, assim. Vamos pedir para eles avisarem, né? Se travar, que a gente repete. Sim. Lucas comenta que houve alguma instabilidade, sim. entendo que é na parte da manhã. É, hoje... Eu acho que o Lucas estava na aula de hoje de manhã. Não estava, Lucas? Os dois. Bom... Bacana. Então, arrasa isso, Roberto. Eu vou estar por aqui. Boa tarde para todo mundo. Gente, boa tarde. Só avisando o seguinte. Eu vou migrar todo mundo de sala hoje, ao decorrer da aula. Então, o Zoom vai fechar e abrir automaticamente para vocês. Não tem nenhuma... Vocês não vão perder nada da aula. Ele vai voltar exatamente do ponto em que parou. E a partir do momento em que vocês voltarem, vocês vão observar que vai estar liberado vídeo e o vídeo e o microfone. ou seja, a proposta é fazer uma interação no final da aula. Quem quiser abrir o vídeo vai poder abrir. Quem quiser fazer pergunta ao vivo também, no momento apropriado, vai ser possível abrir o seu próprio microfone e fazer. Tá bom? Eu vou deixar esse... esse... brincadinho aqui no chat. E qualquer dúvida, estou aqui no... nos bastidores. Boa aula para vocês aí. Boa tarde. Boa aula para vocês. Boa aula para vocês. Roberto, se você estiver falando alguma coisa, não está saindo... Não, eu estou quietinho aqui. Eu fui abrir o chat aí e agora não consigo fechar. Tá. Estou esperando passar um pouquinho. Não, não, sem problema, porque como ficou meio silencioso, aí eu achei... Vou ter que voltar aqui. Ok, pessoal. Eu acho que já deu tempo para a maioria chegar, né? e... Então, novamente, tá? Gostaria de agradecer ao professor Fred pelo trabalho aqui, pelo grande trabalho, né? Que ele fez aqui essa semana, né? de todo o carinho que ele aceitou, né? Participar dessa escola. E... E eu... Assim, esse curso aqui não seria possível sem isso, tá? Então, hoje, né? Eu não vou torturar vocês como eu fiz na primeira aula, dando aquela cacetada de vocês em mecânica quântica, tudo que vocês precisam saber de mecânica quântica em 50 slides, tá bom? E... Mas é... Aquilo ali era... Como o Fred disse, né? É impossível a gente... entender tudo, né? Essas notas de aula, a gente precisa trabalhar e estudar bastante os livros, os textos, né? Dos assuntos, e... Mas aquilo ali era um... Era um... Assim, o que você precisa saber para entender o que está nos cinco dias de curso, tá bom? Então, essa aula vai seguir aqui o mesmo caminho, só que hoje vai ser mais curta, tá? Como eu disse, né? Eu gosto muito da analogia que o meu ex-orientador de doutorado me disse uma vez, né? Ele me pediu para apresentar... Eu tive que apresentar um seminário e eu peguei todos os meus dias de qualificação de doutorado, eu peguei todos os meus resultados e apresentei em 40 minutos, né? Foi uma zona, né? E tinha muita coisa e ninguém entendeu nada. Aí ele me chamou no canto e falou, olha, quando você apresenta coisas, você tem que diminuir a carga do que você está apresentando, né? As pessoas querem saber o que você fez, como foi feito, mais ou menos, né? Se elas tiverem... Se elas quiserem saber mais detalhes, elas vão estudar os artigos, vão procurar os livros, né? E o que você vai fazer... Então, ele usou uma analogia que eu gosto muito, que é a do estádio de futebol e a televisão, né? Você vê um jogo no estádio, você se diverte para caramba, etc. Você interage com os jogadores, com a torcida, né? E antigamente, quando tinha geral no Maracanã, os jogadores conversavam com os torcedores, né? Era muito engraçado. E... Mas o... Quando você... Mas você não entende o que está acontecendo no jogo, né? Você não sabe se foi pênalti, se foi impedimento, se... O que o juiz marcou, etc. Você perde os detalhes, né? Você não sabe tudo o que aconteceu no jogo. Agora, se você fica na televisão, você tem todos os detalhes, mas você perde a interação. Então, aqui é mais ou menos como o estádio de futebol, tá? A gente vai ter... Vou mostrar para vocês, vocês vão saber o que a gente fez, entender mais um pouquinho, né? O que está se passando, mas não vão saber os detalhes a fundo. Para saber os detalhes a fundo, vocês precisam estudar os artigos, os livros, os textos, etc. Tá? Então, começando aqui, tá? Isso aqui é o que está na transparência, tá bom? Vou começar a falar um pouquinho de ressonância magnética nuclear, relação com informação quântica, um pouquinho de definição aqui de informação, teorias de informação em termodinâmica, né? e o que foi feito, né? Que a gente fez aqui, que o Fred fez bastante propaganda durante a semana no CBPF, tá bom? Então, a ressonância magnética nuclear é uma técnica muito antiga, tá? Ela começou a ser desenvolvida, acho que depois da Segunda Guerra Mundial, e já tem alguns prêmios nobres dessa técnica, né? Não vou lembrar de cabeça, tem alguns nomes, né? Mas o que ela faz? Ela estuda, né? As interações dos spins nucleares com campos magnéticos, tá? Então, basicamente, é isso, tá? E como é que isso é feito, né? Vocês estão vendo aqui uma ilustração. Isso aqui é um criostato, né? Tem nitrogênio líquido, hélio líquido, e aqui tem uma bobina supercondutora, um solenário de supercondutor, e tem uma bobininha aqui que você pode passar corrente, né? Isso gera um campo magnético aqui, né? E o... Então, esse sisteminha aqui, as moléculas, elas são sujeitas a dois campos magnéticos. Um campo magnético que é devido ao imã supercondutor, né? E geralmente está na direção Z, e um campo magnético que está na direção XY, né? Está no plano XY. E você consegue, ligando e desligando esse campo magnético aqui, que a gente chama de B1, né? Manipular os estados quânticos quânticos dos spins nucleares, né? Desse sistema. Tá bom? Então, o... As interações que são presentes na ressonância magnética nuclear, né? A primeira é a interação Ziemann, né? Que é a interação do spin nuclear, né? De um átomo, tá bom? Com o campo magnético. E a gente se apresenta dessa forma aqui, tá? Ômega N é a frequência natural de precessão do spin, e ômega R, né? É a frequência de ressonância. O que quer dizer o seguinte, se você está próximo, né? Bom, a gente vai chegar lá. A gente sabe que em física quântica, você precisa, né? Excitar, né? O sistema quântico, você precisa jogar uma energia com a mesma dimensão, né? Com a mesma amplitude, né? Da diferença de energia entre os níveis, né? Então, isso que esse ômega R faz aqui, né? Ele tem que corresponder esse ômega N, senão você não consegue fazer esse tal sistema, fazer nenhuma transição, tá? Então, aqui você tem o acoplamento interno, né? Os spins nucleares, eles interagem entre si, né? Vem uma interação de troca, né? E essa interação de troca, ela pode ter várias formas, né? Uma das formas, essa mais simples, que a gente chama de Isen, né? Que somente a componente Z dos spins interagem, né? É uma interação par a par, né? Então, se eu tenho uma cadeia lá, uma molécula lá com cinco spins, né? O 1 interage com 2, o 2 interage com 3, o 3 com 4, depois o 1 com 5. Pode ter algumas dessas interações, né? A força dessas interações são esses ômega JKs aqui, né? Algumas podem ser zero, outras podem ser muito fortes, outras podem ser muito fracas, né? E tem um acoplamento, né? Que é chamado de acoplamento forte, que a gente chama de interação de Heisenberg, que é isso que, ou seja, todas as componentes interagem igualmente, né? Elas estão presentes, tá? Essa interação, ela é mediada pelos elétrons, tá? O núcleo, a interação, o núcleo, por exemplo, uma molécula de... Vamos supor, no nosso sistema, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Por exemplo, essa molécula aqui, né? Ela é a molécula do clorofor, tá? Então, aqui você tem o átomo de hidrogênio, que você tem o átomo de carbono, tá? É um carbono especial, porque o carbono 12 não possui espinho nuclear, só o carbono 13, tá bom? Então, o espinho nuclear do carbono 13, que também é um espinho meio, o espinho do hidrogênio, o hidrogênio, né? O núcleo do átomo de hidrogênio é um prótono. Também é o espinho meio. E eles interagem entre si. Como é que eles interagem? O núcleo do... A interação não é direta, tá? É uma... Os elétrons presentes no átomo de carbono, né? E que fazem a ligação com o átomo de hidrogênio, eles sentem a interação, sentem o momento magnético do núcleo, tá? E carregam essa informação, né? Essa interação com o átomo de hidrogênio e assim que eles... Que é mediada essa interação, tá? Então, o que a gente pode fazer na ressonância magnética nuclear aplicar campos, né? Que a gente chama de campos de radiofrequência, né? No plano XY, tá? Ele é dado por esse Hamiltoniano aqui, tá? Onde esse ômega 1 é a magnitude desse campo, depende do tempo, né? E aqui tem um cosseno de ômega delta T, seno de ômega delta T, significa que o campo gira, tá? Deixa eu botar aqui, anotei-te. Significa que o campo, ele é um campo girante, né? A direção dele não tá fixa. À medida que o tempo passa, a hora ele tá em direção X, ele tá indo pra direção Y e por aí vai, né? Esse campo, né? Como é que ele é produzido? Como é que eu produzo um campo girante? Basta eu aplicar uma voltagem, uma corrente oscilante, como essa daqui, né? A frequência dessa corrente, tá? Ela vai me dizer, né? Se eu tô aplicando o campo, por exemplo, no carbono, no espinho do carbono ou no espinho do hidrogênio, né? O carbono é mais lento, então a frequência é menor. O hidrogênio oscila mais rápido, então a frequência é maior, né? Eu posso variar essa amplitude, tá bom? E o tempo que eu aplico essas interações. Então, tudo isso eu jogo, eu posso gerar isso no meu sistema lá, no meu espectrômetro, né? O comandado por computador, eu gero uma sequência parecida, começado aqui, né? E aplico no meu sistema e isso vai fazer operações, né? E vai manipular os estados quânticos dos spins nucleares, do carbono e do hidrogênio, na presença do campo magnético intenso na direção Z. quando o sistema fica maior, a medida que o sistema vai ficando maior, essa manipulação se torna complicada. Então, você pode ter coisas desse tipo aqui. Isso aqui são amplitudes, tá? Desse campo de radiofrequência num sistema que tem cinco spins, tá? Então, eu estou manipulando aqui cada um deles, né? Aqui é a frequência, aqui é a amplitude e aqui é a fase, né? Onde eu estou começando, né? Seria o equivalente a um delta T inicial aqui. Tem que ser esse cara aqui. Então, o... Na verdade, isso aqui não são cinco spins, são pulsos já de frequência. Porque, quando eu dou um pulso num primeiro spin, eu falei besteira, desculpe. Quando eu dou um pulso num spin, né? O outro, ele está evoluindo também. Então, às vezes, eu quero, por exemplo, eu quero dar um pulso de radiofrequência para girar de 90 graus só o primeiro spin. Eu quero que os outros fiquem parados. Então, eu preciso modelar meu sistema, né? Todo para que isso aconteça. E essa amplitude oscilante aqui, essa forma, né? Faz com que a evolução do meu sistema quântico obedeça o que eu quero fazer, tá? Então, basicamente, né? O que nós temos, como eu falei, na condição de ressonância, né? Esse termozima se anula e é quando eu posso fazer interações, eu posso manipular o meu sistema. Se eu não tenho condição de ressonância, tá? Eu não vou manipular o meu sistema. Eu não vou... Isso é sabido na mecânica quântica, que se a energia da sua interação não é a mesma da diferença de energia entre os níveis, né? Você não consegue manipular, você não consegue excitar, fazer transições. Então, a gente chama de spin para baixo, spin para cima, o estado zero, spin para baixo, o estado um, né? E essa rádio de frequência modulada, né? Aqui, você pode ver, parece muito com o pulso que a gente pode aplicar no nosso sistema. Ele tem a energia necessária para excitar transições daqui, né? Fazer com que a população, que o spin que esteja nesse nível de energia passe para esse outro nível de energia. Então, esse é o tipo de Hamiltoniano que a gente pode implementar, né? No sistema quântico e que tem toda a cara de evolução, né? Se vocês lembrarem lá da primeira aula, isso aqui é o operador de evolução de um sistema quântico sujeito a esse Hamiltoniano, né? A ressonância magnética nuclear, né? Diferente de outras técnicas, nós não lidamos com uma partícula, né? Nós lidamos com um número grande de partículas. Aquele tubo de ensaio que vocês viram, né? Dentro da primeira transparência, é uma... Contém uma gotinha ali. Aquele tubo de ensaio é pequeno, ele é um... O diâmetro dele é cerca de meio centímetro, tá? Então, uma gotinha naquele tubo de ensaio contém o número de alvo grado de moléculas, né? E devido, né? A temperatura, né? Devido à energia térmica, né? Os spins, eles estão... Ficam bagunçados, né? E você aplica um campo, né? Nem todos os spins, né? Eles vão se alinhar com o campo, tá bom? Isso é verdade em qualquer sistema, né? Sistemas ferromagnéticos também, etc. Então, o que acontece é que os spins vão se alinhar parcialmente com o campo, tá? O que é parcialmente com o campo? Parcialmente com o campo significa que a matriz densidade deles vai ter essa cara aqui, tá bom? 1 menos y sobre n, tá? N é um número de partículas, mais esse y aqui que me daria um estado puro, tá bom? Esse estado puro aqui, esse estado em particular é conhecido como estado pseudopuro, tá bom? Por quê? Porque ele tem uma parte que... Esse 1 aqui não é um número, tá? É uma matriz, é a matriz de identidade, tá bom? Eu pedi o pessoal ali... Oi? Fala. Vejo que você usa um sistema de dois níveis. Qual seria a razão para não considerar termos contragirantes no Hamiltoniano nuclear? Contragirantes, eu não entendi. Se alguém quiser depois... Se você quiser habilitar o som dele, para ele falar... Lucas, você quer explicar melhor a sua pergunta? Você pode explicar pelos... Vamos ver o que ele colocou aqui. Termos com soma de frequências. Foi o que ele quis dizer com... Contragirantes. Continuo não entendendo. Mas, Lucas, me lembra no final da aula que a gente conversa, tá bom? Então, o que nós temos aqui, tá? É o campo magnético aplicado. Esse campo é muito alto, tá? Ele precisa ser bastante alto para mexer isso aqui. O que nós temos no nosso sistema, o que a gente chama de estados térmicos, né? Menos beta, beta é um sobre kT. Aqui o H, né? É a Hamiltoniano do sistema. E Z é a função de partição. Então, isso é a matriz densidade do sistema, tá? Ela é descrita dessa maneira. É a maneira de você tratar... Você introduzir temperatura, né? De mecânica quântica, né? Muitos livros nem tocam nesse assunto. O Sakurai, ele fala e discute isso no capítulo 3 dele, se não me engano. Então, você tem um... Esse épsom aqui é a energia... É a razão, né? Entre a energia nuclear do spin, nesse campo magnético, dividido pela energia térmica, tá? Isso aqui, em geral, é muito baixo, tá? De modo que esse cara aqui, chega... No caso da Reimende, chega a 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻⁶, tá? Ou seja, uma parte por milhão, mais ou menos, dos spins se alinham com o campo magnético, tá? É muito pouco. É muito pouco. Mas é uma parte por milhão do número de Avogrado, né? Então, não é... Aí o sinal já começa a se tornar um pouquinho inconsiderável, tá? De qualquer forma, né? O sinal de ressonância magnética nuclear, para você excitar, você tem que jogar bastante energia. Aquela amplitude daquela corrente alternada, né? Daquele pulso de rádio frequência que eu mostrei, dá ordem de 200 volts, né? Por aí. 100 volts, 200 volts. O sinal que volta é da ordem de micro volts, tá? Se não for menor. Então, a gente amplia esse sinal eletronicamente e consegue fazer medidas, né? Então, ter estados térmicos, né? É uma... É ruim, né? É uma coisa ruim na Reimende, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa boa, excelente, tá? Por quê? Porque, na mecânica quântica, nós sabemos que fazer uma medida, né? Isso a gente discutiu lá na primeira aula, né? Eu falei lá na primeira aula, mas uma medida você não tem nada, né? Você precisa de várias medidas para fazer com que o seu... Para você descobrir onde está o seu sistema, né? Qual estado está o seu sistema, né? Então, esse número de medidas precisa ser grande para você saber isso, para você obter informação, né? Com uma medida só, nada é completamente, como se diz, você não sabe nada. Você pode... O seu sistema pode estar, por exemplo, no estado fundamental ou com uma medida você... Encontra ele no estado excitado. Então, você não pode dizer... Tudo que você pode dizer sobre os estados quânticos são probabilidades e valores esperados, né? Isso e probabilidades você só pode calcular com várias medidas, né? Então, o que parecia ruim, né? Isso, na verdade, se torna bom. Então, por exemplo, a matriz densidade, né? Ela evolui conforme uma operação unitária, ela evolui dessa forma aqui, tá? É a mesma coisa que aplicar... Isso aqui é o equivalente a aplicar o operador de evolução do CAT, tá? Só que como a gente não pode... Quando a gente tem um sistema desse tipo aqui, a gente não pode escrever o CAT, a gente tem que trabalhar com matriz densidade. Então, essa operação U, Rô, Uadaga, né? Uadaga, essa adaga aqui, não é uma cruzinha, não. É uma adaga mesmo de matar a mesma pessoa, né? E ela significa o transposto conjugado, né? Como eu falei na primeira aula. O... Do U, né? E sendo isso aqui uma operação unitária, U vezes Uadaga é igual à identidade, tá? Então, quando você faz essa transformação, você vai aparecer aqui uma... Vai aparecer essa operação U vezes Uadaga, né? Como U é a matriz de identidade, né? Isso tudo aqui se cancela, né? Ou seja, essa operação unitária aqui não mexeu na minha parte que está na parte da identidade, né? Se mexeu, não importa. Fica lá, né? Então, toda informação que eu vou ter, tudo que eu vou ter depois de uma operação U no sistema, né? Vem da parte pura, né? E que é a parte que eu consigo medir, tá? Na verdade, eu não consigo medir essa parte aqui. Essa parte aqui, ela não aparece para mim, né? Qualquer medida que eu tente fazer aqui é impossível, né? Eu consigo calcular o Epson, tá? Mas medir esse Epson é muito difícil, tá? Eu lembro de um artigo ali, um cara fez isso, tá? Muito antigo. Mas, então... E isso aqui é como se eu tivesse feito uma evolução num sistema puro, né? Então, olha que bacana, né? Apesar de eu ter um estado térmico, né? Eu estou medindo, eu estou manipulando, né? Eu estou evoluindo e medindo um sistema como se ele fosse puro, tá? Então, o que que a gente usa em... Por que que a gente usa RMN, né? Em informação quântica, né? Os bits quânticos são o zero, a gente chama de estado para cima, e o único é o estado para baixo. E eles podem coexistir, né? Em superposições, né? Isso é um bit quântico, é a diferença, né? Uma coisa muito interessante e eu nunca tinha visto, na verdade, antes de começar a trabalhar com informação quântica, é a possibilidade de medir matriz de densidade, né? Você obter essas matrizes de densidade, eu mostrei uma transparência sobre isso lá na primeira aula, tá? Mas a medida dessas matrizes de densidade, elas dependem do sistema, tá? Para RMN, para 2x2 é trivial, tá? Para um sistema com um bit quântico é trivial. Para um sistema com dois bits quânticos, ele é bem difícil, quer dizer, não é bem difícil, mas já não é fácil. Eu já tenho que fazer, acho que, quatro operações, né? Quatro medidas diferentes, né? Em cada espinho, né? Mas eu consigo reconstruir minha matriz de densidade, tá? Por exemplo, se eu tenho esse estado aqui, 0, 0, menos i, 1, né? Sobre a raiz de 2, é um estado emaranhado. A matriz de densidade dele, né? O cat vezes o pra, é dado por isso aqui, 0, 0, i. E muitos artigos, né? De informação quântica. E vocês vão ver essas barrinhas, né? O que significa justamente isso, né? A parte real e a parte imaginária da matriz de densidade. E isso é uma coisa que a gente pode medir. Essa medida... A medida que o sistema aumenta, essa medida não é trivial, tá? Mas é possível, né? Demora, mas a gente consegue fazer, tá bom? Então, o que nós podemos fazer em ressonância magnética nuclear, né? É aplicar pulsos de rádio frequência, né? E esse ENDS aqui é um ENDS, tá? E depois eu conserto. E evoluções livres, né? O que é evolução livre? É deixar o sistema interagir com a interação Zima, né? Ou com a interação de troca, dependendo se é forte, se é Heisenberg ou se é Isen, né? E aplicar pulsos de rádio frequência, né? Então, basicamente, uma evolução no sistema quântico, ele... Compilada seria esse operador maluco aqui, né? Aqui é um pulso na direção X, aqui é uma evolução livre, aqui é um pulso na direção X de um tempo ΔT1, aqui é uma evolução livre durante um tempo ΔT2, aqui é um pulso na direção Y durante um tempo ΔT2, etc. e você pode ir construindo e ir fazendo várias dessas operações. No final, você vai ter o que você... Esse... Isso aqui é todo um operador, né? Lembra da função de operador? Aquela coisa? Então, pois é. Isso aqui é complicado de evoluir, mas no final, o que você pode... O que você vai ter é uma coisa... A gente pode manipular essas coisas para que ele pareça uma coisa assim, é elevado a menos IHS, tal. Eu cortei o H cortado aqui, tal, desculpe, né? Mas o que é o HS? O HS é um Hamiltoniano que eu quero simular, né? E por um intervalo de tempo tal. Então, isso aqui é simulação quântica, tá? Eu posso simular qualquer Hamiltoniano durante um intervalo de tempo tal no meu sistema quântico, que é um sistema de ressonância magnética nuclear. Basta eu planejar muito bem essas operaçõesinhas aqui. quando eu vou evoluir, quando eu vou dar pulso na direção X, quando eu vou dar pulso na direção Y. Eu também posso dar pulso nas duas direções ao mesmo tempo, ou seja, eu não preciso dar só na X, só na Y, eu posso dar um pulso em 45 graus, né? E são as ferramentas que eu tenho em ressonância magnética nuclear. Se você for programar o computador lá da IBM, né? Ele tem as ferramentas características dele que se parecem muito com essas, tá bom? Com essas também, tá? Então, é isso que nós temos. Então, eu posso aplicar esse Hamiltoniano no HS durante um certo tempo tal, fazendo essas manipulações, deixando o meu sistema evoluir e aplicando pulso de radiofrequência, tá? Não necessariamente nessa ordem aqui, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu posso evoluir, aplicar um pulso e o meu sistema vai parar onde eu quero, tá? E nós temos aqui, né? Isso eu acho que o Fred não falou, e a primeira vez que vocês estão vendo. Esse é um diagrama, tá? Que é chamado de circuito quântico, tá bom? O que ele tem de legal? O que ele tem de legal é o seguinte, ele é a linguagem da informação quântica. Cada linha representa um bit quântico, tá? Então, a linha de cima é o bit A, a linha de baixo é o bit B. Essas caixinhas são operações que a gente pode fazer no qbit, né? Eu posso fazer uma operação H, que isso aqui é chamado de Radamar. Essa operação U é uma operação que eu vou definir, né? Ou eu posso escrever dentro da caixinha exatamente qual é a operação que eu quero fazer, né? Isso aqui é um... Ele tem um nome, isso aqui é um não controlado, tá? Isso aqui é um não controlado também, só que ele... Isso aqui é o bit de controle, o bit A, esse aqui é o bit de controle, o bit B. Esse aqui, essa operação, ela inverte o bit B se o A for igual a 1. E aqui, essa operação inverte o bit A se o B for igual a 0, tá? Por isso que as bolinhas são diferentes, né? Aqui é uma evolução livre ou eu posso simular esse Hamiltoniano durante esse intervalo de tempo de alta tal. E aqui eu escolhi medir esse bit, esse bit quântico aqui, não medir esse, tá? Eu escolhi a minha. O que que eu tenho de legal nisso aqui é o seguinte, é o... poder conversar com outros físicos experimentais, né? Um cara de informação quântica, ele olha esse circuito aqui, ele sabe exatamente quais são as operações que foram feitas no sistema. Então, ele pode ir para uma mesa ótica, né? Com laser e montar esse experimento, tá? Ou um cara de armadilhas de íons pode fazer a mesma coisa no experimento dele. E um cara de RMN e D, né? Isso aqui são pulsos de radiofrequência, né? E misturado com interações que eu posso fazer no meu sistema. Então, é... Dado que nos artigos, né? Se o pessoal coloca, né? Os circuitos quânticos, né? Nós sabemos exatamente como foi feito o experimento. Eu consigo simular um experimento de ótica no meu sistema de rejeição de magnética nuclear e vice-versa, tá? Esse circuito aqui eu coloquei só para ilustrar, mas ele vai ser... Ele vai aparecer muito nessa apresentação, tá? Então, o... A gente chama de interferômetro, tá? Eu tenho um bit aqui, ele aplica a operação Radamar, que eu não estou definindo, né? Mas vocês podem descobrir o que é. Ele é bem simples. E aqui, ele inverte esse bit aqui, né? Esse é a matriz Rho. Na verdade, ele aplica essa operação U nessa matriz Rho se esse cara aqui estiver no estado 1. Depois o Radamar de novo. E se eu medir a magnetização, né? Ou a componente Z desse spin aqui, ou o equivalente, tá? Se for laser, é outra coisa, tá bom? O valor esperado de sigma Z, eu vou encontrar o traço de Rho 1, né? Então, eu posso obter esse circuito aqui, que ele diz o seguinte. Se você fizer isso aqui e medir esse cara, tá? Você vai obter informação sobre Rho e sobre U. Se você souber U, você tem informação sobre Rho. Se você souber Rho, você obter informação sobre U. Isso é o equivalente a esse interferômetro aqui, tá bom? Aqui seriam beam splitters, né? Aqui seriam espelhos. Aqui o seu sistema com estado quântico, que vai interagir com laser, né? E você reconstrói aqui com detetores, né? Ele vai medir os zeros e unis aqui, né? As priorizações, etc. E você vai obter, vai fazer essa medida aqui, tá? Então, não preciso mais falar dos demônios de Marx. Vocês já estão bastante familiarizados, né? Vocês vão sair desse curso aqui direto pra igreja, de tanto demônio que vocês viram. essa semana, né? Então, nós temos o... Mas ele é importante, por quê? Porque ele foi o... Quando o paradoxo, né? Foi finalmente compreendido, né? Ele fez a ligação entre teoria da informação e termodinâmica, né? E isso é muito importante porque a gente está fazendo aqui, né? É a ligação da informação quântica com a termodinâmica, né? Então, o Fred já falou disso aqui, eu não preciso falar, né? Ele ficou chateado que eu mostrei essa transparência na primeira aula, mas eu não falei nada sobre ela, né? Deixei ele falar, né? E ele fez isso muito bem. Então, antes de apresentar os resultados, eu vou falar um pouquinho sobre entropias, porque elas vão aparecer, tá bom? Aqui, né? Então, todo mundo conhece a entropia de Von Neumann, né? E essa aqui é chamada, se eu tenho um sistema que tem duas partes, parte A e parte B, né? Essa é chamada de entropia condicional, tá? E ela mede, mais ou menos, a quantidade de informação, de incerteza de informação que eu tenho sobre o sistema A, né? se eu conheço o sistema B, se eu conheço a distribuição, né? A distribuição de probabilidade do sistema B, tá? E a informação mútua, que mede o quanto de informação esses dois sistemas, A e B, eles têm em comum, né? Então, aqui são... Você pode trabalhar com a entropia de Von Neumann, né? Em geral, se você não tem temperatura, se você está só trabalhando com informação, em geral, a gente não põe o KT, tá bom? Mas também muda o log, também não é mais logaritmo neperiano. Você pode botar o log na base que você quiser e se tiver na base, se o logaritmo tiver a dimensão do seu sistema quântico, o máximo de entropia é a identidade, é um, né? Identidade não, é um. O mínimo de entropia é zero, tá? Então, essa entropia aqui é chamada entropia relativa, né? Ela... Ela... é uma medida de quão próximo esses dois estados estão, tá? Então, isso aqui vai aparecer, tá? São definições, já, isso... de teoria de informação e são utilizadas em... em termodinâmica, perdão, é, em informação quântica, né? Em termodinâmica quântica. Tá bom? Então, é assim que se calculam essas coisas. Então, o Fred, né? Ele já, acho que ele falou sobre isso essa semana, né? São características do trabalho, né? Como medir a probabilidade, né? De você realizar trabalho num sistema, né? Esses sistemas quânticos, eles são diferentes dos sistemas clássicos, né? E como elas estão relacionadas, como a média do trabalho é a integral da probabilidade, né? Da distribuição de probabilidade do trabalho, mas o trabalho é... você vai ter a média, né? Do trabalho que foi feito pelo sistema ou exercido no sistema. E... eu não consegui, tá? A referência desse trabalho aqui se eu não me engano, tá? Eu copiei isso aqui de um trabalho do Fernando Semião, que é um professor da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, né? E... eu não consegui a referência para colocar na transparência, mas... se eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu vou procurar essa referência e colocar, citar aqui na transparência antes de fazer o upload para vocês na página da Escola, né? Então, o... o que é isso? A gente tem... Pois, Arthur, a gente tem uma pergunta do Italo no chat. Qual a justificativa física da existência de KT nessa definição de entropia? Bom, física, o sistema tem temperatura, né? Por exemplo, as minhas moléculas do meu sistema quântico, que são uma substância química, por exemplo, o clorofóbio, que está dentro do meu tubinho, lá no laboratório, ele está na temperatura, por exemplo, a temperatura ambiente. Isso é a justificativa da energia térmica. Respondido? É ruim quando não tem... quando não tem... O Felipe Marques colocou aqui. Aquela fórmula de entropia relativa, conforme posta no slide anterior, não dá sempre zero? Não. Depende. Não, olha aqui. Roar, log, rober. Roar, log... Ih, está errado. Desculpa. Aqui é roar, tá? Roar, log, roar. Eu vou anotar aqui, vou consertar, tá bom? Desculpa, pessoal. Então, obrigado. Eu sou que nem o Fred, eu não lembro mais quem perguntou. Então, roar, log, roar. E menos traço de roar, log, rober. Tá bem? Então, aqui é o seguinte, tá? Isso aqui é a distribuição do trabalho quando você tenta flipar um espinho. Ou seja, você aplica, né? Um pulso de radiofrequência para virar, para girar um espinho. Tá bom? Então, tem esses termos aqui, tá? Módulo de U ao quadrado, módulo de I ao quadrado, 1 mais F, 1 menos F, tá? O que é isso? Isso aqui são as amplitudes, né? dessa operação ocorrer aqui. Que operação é essa? Esse delta W, né? Esse delta é o zero, né? Ou seja, nenhum trabalho foi realizado. Zero trabalho foi realizado. Ou seja, você não conseguiu, mesmo que você tenha aplicado a operação, você não conseguiu virar o espinho. Isso tem uma amplitude. Tá bom? Então, aqui, você tem uma diminuição de energia no sistema, aqui você tem um aumento de energia no sistema. Ou seja, um, você tentou virar o espinho para um lado e virou para o outro, tá? E... no outro, você conseguiu fazer. Então, isso... Isso é o que ocorre em sistemas quânticos, tá? São devido aos teoremas de flutuação, tá bom? O... Então, essa figurinha aqui que eu roubei lá do artigo do Semião, ele ilustra isso, tá? Então, esse aqui é para um spin, tá? Para cinco spins, esse aqui é a distribuição. Reparem, por exemplo, que tem trabalho negativo, tá? Você está tentando girar o spin, mesmo assim, você tem trabalho negativo, tá? E... Então, isso é para cinco spins, tá? Para dez spins, é lógico que quando é um spin, você tem um trabalho, né? Para girar um spin. Um spin, né? Então, ou ele não gira, ou ele gira, ou ele gira para o contrário, tá? Então, o... aqui você tem cinco spins, né? Você tem mais possibilidades, né? Então, e à medida que você vai aumentando o sistema, você tem mais e mais possibilidades. Então, para cem spins, por exemplo, você tem uma distribuição, né? De probabilidade, e ela é positiva, né? Ou seja, você... A integral dela é positiva, né? Isso aqui é o... É o que não seria observado na física clássica, né? Mas, na média, é possível, né? Na média, o que... Para um estado quântico, é isso que ocorre, né? Você tem uma distribuição de trabalho positivo, tá? Então, finalmente chegamos ao... A tudo que o... O Fred, né? Propagou aí durante a... Essa semana, né? No curso, no curso. Esse foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos, né? Em termodinâmica quântica no laboratório, que mediu essa distribuição de trabalho, né? Então, o sistema, esse aqui, tá bom? Repare que isso aqui parece muito com aquele interferômetro, e ele é o interferômetro, tá? Então, esse aqui é um sistema de dois bits quânticos, né? Onde o processo ocorreu nesse outro bit aqui e por um processo interferométrico, nós medimos, nós conseguimos obter o trabalho, né? A distribuição do trabalho, né? Medindo o valor esperado de sigma-x e sigma-y desse espinho aqui, tá? Desse espinho nuclear aqui. Eu não lembro mais se foi carbono ou hidrogênio, tá? O experimento é bastante antigo, né? Então, o que você faz aqui é medir a magnetização desse espinho, ela oscila, tá bom? Nesse, com esse, com esse tempo aqui, tá? E cada pontinho desse, tá bom? pra você medir demora cerca de uns 5 a 10 minutos, tá bom? Por que isso? Porque o experimento na verdade é bem rápido. Uma das vantagens, aliás, da ressonância magnética nuclear, que eu não contei, que eu esqueci de falar, é que o sistema, né? Ele fica, ele, ele, as operações são muito rápidas comparadas com a descoerência do sistema, tá? Então, por exemplo, meus espinhos nucleares, uma vez que eu preparo lá, que eu coloco eles no estado 0,0, por exemplo, que é um estado puro, né? Aquela parte por milhão, eles demoram cerca de segundos pra voltarem pro equilíbrio, tá? E meu experimento demora cerca de micro, leva alguns microsegundos, tá? Umas centenas de microsegundos. Então, com isso eu garanto que o meu sistema não, ele ficou isolado, não interagiu com o ambiente. Mas eu, pra repetir o experimento, eu preciso esperar que os espinhos retornem à posição de equilíbrio, né? Então, eu preciso esperar da ordem de minutos pra que isso ocorra. E quando isso acontece, tá? O experimento demora, né? Então, cada pontinho desse aqui demora cinco minutos pra fazer. alguma coisa assim. Um minuto é muito pouco a gente esperar, tem que esperar um pouquinho mais, tá? Pra que realmente ele volte pro equilíbrio. Então, como você vê, tem vários pontos aqui, significa que esse experimento aqui durou uns dois ou três dias, tá? Azul e vermelho, eu não tenho certeza, mas acho que é sigma x, sigma y, o processo, Mas, não, na verdade é o seguinte, é o o processo forward e backward, é o processo de ida e o processo de volta, tá? e aqui foi medido, tá vendo, o processo de forward, de ida, distribuição de trabalho e a distribuição de trabalho do processo de volta, né? e isso foi um resultado inédito da literatura, como o Fred falou, né? E com isso se conseguiu obter pela primeira vez, né? Se veio pela primeira vez esse efeito aqui que era previsto teoricamente, tá? também desse mesmo trabalho, a gente mediu lá a igualdade de Sarginsky, né? o teorema de Zak Krux, esses pontinhos aqui, vermelhos, perdão, esses pontinhos são, tá pequeno aqui, mas eles são previsões, são os dados experimentais, retirados lá do gráfico anterior, e os pontinhos de gás é a previsão teórica, tá? E aqui, idem. Né? Então, no segundo trabalho, nós medimos a entropia relativa, né? Na verdade, perdão, a entropia relativa, a entropia relativa, mas na verdade isso aqui é chamado de produção de entropia, tá? O que é produção de entropia? É a produção quando você não segue o que é escrito nos livros básicos de termodinâmica, você implementa um processo muito rapidamente, né? Então, você sai daquele regime quase estático, né? E, nós falamos, então, aqui tem um processo de ida, né? E tem um processo de volta. E a diferença, né? da entropia relativa, ela te habilita a calcular a produção de entropia, né? E a produção de entropia e o processo aqui foi girar um spin, tá? E variar o tempo dele, né? O que que significa girar o spin? Eu aplico um campo magnético, tá? Uma direção e o o spin, ele vai, ele vai, ele vai sentir um torque, tá? Esse torque vai fazer com que ele faça uma, ele vá para um outro estado quântico, né? Por exemplo, se ele está na direção Z, ele vai para a direção Y, se eu aplicar um torque na direção X, se eu aplicar um pulso na direção X, ele vai sair de Z e vai para Y, né? e se eu aplicar um pulso uma fase contrária, né? Ele sai de Y e vai para Z. Então, é o processo forward, processo backwards, né? E se eu fizer isso muito rápido, né? Ele vai seguir essa trajetória, né? O processo lento, o que que vai acontecer? ele vai aplicar, o processo de aplicar um pulso, né? De rádio de frequência é variar o campo, vai variar a direção de campo magnético. Se eu fizer isso de maneira muito lenta, o spin, ele vai termalizar com esse campo magnético, né? O que que é termalizar, né? Entre aspas. Ele vai, ele vai se alinhar com a direção desse campo magnético. Então, é isso que está acontecendo aqui, tá? Essas figurinhas, elas estão borradas, né? Essas setinhas, azuis e vermelhas estão borradas, porque elas não são, uma mera ilustração, tá? Elas são ilustrações baseadas nos pontos experimentais que foram medidos, tá bom? Então, ele determinou lá a matriz densidade do sistema e reconstruiu a trajetória deles, né? Então, aqui, ele está seguindo, eu estou aplicando o torque, ele está indo para onde ele tem que ir, né? e o pulso está muito rápido, 100 microsegundos, ele está seguindo mais ou menos, ele está indo mais ou menos para onde ele tem que ir. Aqui, não, ele está, eu estou aplicando o pulso em 700 microsegundos, né? Estou demorando para aplicar. E ele está termalizando com esse pulso, ou seja, os spins estão se alinhando com essa direção, né? É como se fosse uma relaxação, né? Ele é um, ele está indo para a direção, ele está indo para o sistema, o sistema está indo para o estado de equilíbrio, para aquela configuração, né? Ele não vai chegar exatamente lá, né? No sistema quase estático seria essa trajetória verde aqui, no sistema, no nosso sistema, o quase estático seria infinito, tá? Levar, aqui você vê a diferença entre 100 e 700, né? Sete vezes maior. Mas infinito também a gente não pode fazer no experimento, né? Porque ele ia estar rodando até hoje, mas nem funcionar também, porque o meu sistema quântico é perder coerência, então não adianta nada. Então, o que está acontecendo aqui é essa termalização, né? Ele está seguindo, ele está tentando seguir, né? O que é quase estático. nós calculamos, conseguimos calcular a produção de entropia para esse sistema, Também inferimos, né? A distribuição da produção da entropia, né? Também o sistema de picos, essa linha verde aqui é a entropia média, e o... A gente pode ver, né? Que é óbvio, né? O resultado óbvio, mas isso nunca tinha sido medido antes para um sistema quântico, tá? Então, é um resultado inédito e aqui você tem 100, é... pro pulso de 100 microsegundos você tem bastante produção de entropia e tem um gráfico que eu mostrei, mas é... tem um pulso de 500 microsegundos, né? Você tem um pouquinho de produção de entropia para 100 microsegundos você tem menos, né? Isso é óbvio, né? E... É... Então, novamente, aqui, esses pontinhos são os resultados experimentais, as linhas tracias geadas são as previsões da teoria, tá? O trabalho que é parecido com o que foi feito na distribuição do trabalho foi medir a distribuição de calor, tá bom? Então, e... Esse aqui é um trabalho que mede o princípio de Landauer ao nível quântico, tá? Então, aqui tem um sistema, tá bom? Aqui está o reservatório, aqui está um quibit auxiliar. Novamente, tem aquela configuração de interferômetro, né? e você mede esse quibit auxiliar e você obtém, né? Esse sisteminha aqui, esse gráfico aqui, né? Da oscilação, você calcula o transformado de Fourier disso daqui, tá? Que é a probabilidade de você, o sistema estar no estado M e pular para um estado M, né? e sofrer uma transição. Você tem uma, aqui são a distribuição de calor para várias temperaturas do seu sistema, né? E você, aqui a gente consegue medir a distribuição de entropia, né? Que é formação mútua, mais alguma coisa que tem a ver o que que é esse trabalho é bem bacaninha, tá? ele é bem legal, né? Aqui é a previsão do teórica, né? Aqui é o experimento, né? Então, claramente você vê que está faltando alguma coisa, né? Isso é bacana porque a previsão teórica, né? A previsão de Londauer, né? KTLN2. Mas aquele KTLN2 só funciona, tá? Quando o seu reservatório é infinito, tá? O que é o reservatório infinito significa o reservatório que está em contato com o recipiente, né? Que está aquela partícula, né? Que é o que dá energia pro sistema. Se o seu reservatório for finito, o nosso caso aqui ele é finito, nós usamos três bits quânticos pra fazer isso, né? Ou seja, você tem dois níveis de energia aqui, dois níveis aqui, dois níveis aqui, né? E você tem uma correção que você tem que fazer, tá? Então, aqui são os resultados, as bolinhas azuis aqui, né? São a teoria, tá? E aqui a previsão teórica, os nossos amarelinhos são os nossos resultados experimentais. Arthur, nós temos uma pergunta aqui no chat. Como você obteve aquele desenho dos vetores num espaço tridimensional de representação dos observáveis de espinhos? Pergunto isso porque, se não me engano, devido ao fato dos componentes não computarem, não me parece que dê pra atribuir um vetor e uma trajetória bem definidos para diferentes instantes de tempo? Eu posso sim, tá? Eu posso medir, sim. Na verdade, é o que a gente mede, tá? Deixa eu voltar. O que eu meço aqui, tá? São as componentes XY da magnetização, tá? A bobina, ela tanto aplica o campo magnético de impulso de rádio frequência, quanto o capta. E o que eu capto é isso aqui, tá bom? Eu meço as duas componentes, tá bom? Não é impossível medir as duas componentes. Quem perguntou? foi o Felipe. Felipe. Felipe, ele agradeceu. Felipe, não é impossível medir, tá? Você deve estar pensando no princípio de incerteza, mas o princípio de incerteza diz que eu não posso, ele fala sobre a incerteza, sobre o erro, né? Delta X, delta Y. No caso aqui, meu erro é muito maior do que o produto dos meus erros aqui, é muito maior que o H cortado sobre o 2 lá, tá bom? Do princípio de incerteza. se você depois quiser conversar, me procura, ou a gente volta a falar no final da aula. Então, o... é... eu recomponho, a magnetização para fazer isso aqui, tá? E... é... seria... eu... o que eu fiz aqui para fazer para fazer esse... para medir isso daqui, né? eu... deixa eu ver aqui, tá? Eu medi onde esse cara foi, para onde ele foi, tá bom? Então, eu... é... eu fiz a... eu... tomografia de estado quântico aqui, tá? Eu medi a matriz necessária desse cara. Tá bom? então, onde é que eu tô? Ah, então, tem um trabalhinho aqui do demônio, tá? Basicamente, um sistema de equilíbrio, aplico uma transformação unitária, um demônio faz uma medida e ele usa essa informação para corrigir o meu sistema, tá? e... então, o sisteminha... perdão, o circuito quântico, esse daqui, tá? E aqui a gente introduziu um fator de erro, tá? para o metodo, para o... aqui é a medida do demônio, tá? O demônio mede, Ele ganha informação, né? O que tá em vermelho é a memória do demônio, o que tá em azul é o sistema quântico. Ele ganha uma informação e aqui ele usa essa informação para consertar o sistema quântico, né? Para ter um sistema de feedback. Esse RFI aqui é uma perturbaçãozinha que eu coloquei lá, eu vou estragando a memória dele, né? Para ver o quanto estragando a memória dele eu consigo... Até quando, né? Eu tô testando, né? Até quando, se você... É como se o demônio estivesse indo pegando Alzheimer, né? E... E... Até quando ele pode trabalhar com Alzheimer, né? Então, ele vai perdendo a memória, vai bagunçando a memória dele e até quando esse processo aqui de feedback ele é efetivo, tá bom? isso daqui eu vou ressaltar, tá? Não é uma tomografia de estado quântico, isso aqui é uma tomografia de processo quântico, tá bom? Você vê que não aparece muito, mas as espessuras dessas barrinhas cinzas, elas não são todas iguais, nem são zero, elas têm um certo degrauzinho, né? E o que que é tomografia de processo quântico? Eu tô... Assim como eu posso medir o estado quântico, né? Quando eu faço tomografia de estado quântico, eu posso medir o meu processo, né? Eu posso dizer se o meu processo, se o meu processo que eu implementei, ele tem uma descrição, né? E se eu conseguir implementar o meu processo corretamente. Então, isso aqui parece muito um processo que eu queria implementar, né? Então, aqui várias coisas foram calculadas, né? Na verdade, eu não tenho todos os gráficos desse trabalho aqui. Aqui é a temperatura do sistema, né? Esse sisteminha aqui, né? O equilíbrio. Aqui é a produção de entropia, né? Ela é negativa, por quê? Porque o demônio está atuando no sistema e consertando, né? E o... Aqui é quanto eu estou... Quando eu estou perturbando o sistema, né? A memória do demônio, ele vai perder a habilidade de atuar e consertar o sistema. tá bom? E o... Esse aqui é um artigo que foi bastante polêmico, né? E... Que a gente... Inclusive, ele tem outro nome, né? Mas é... A gente conseguiu reverter a certa do tempo termodinâmica usando correlação quântica, tá? Então, o... O experimento foi esse aqui, tá? Aqui, olha só, esse aqui são os tempos de relaxação, tá bom? Olha só. O tempo de relaxação, o tempo de relaxação T1 é o tempo que o sistema volta para o equilíbrio térmico, tá? Então, o hidrogênio é 7,42 segundos, no carbono são 11,31 segundos. Então, você tem que esperar um minuto para ele voltar. T2 é o tempo de coerência, ele espera em coerência muito mais rápido, né? Então, você precisa esperar o seu... As nossas operações precisam ser mais rápidas do que isso aqui, o total delas, né? E a gente consegue dar ordem de centenas de microsegundos, então, a gente pode dizer que o sistema está isolado, né? aqui é novamente uma instrução sobre o nosso sistema quântico, né? E... Então, o que nós fizemos? Pegamos um sistema, né? Ele é composto de duas partes, parte A e parte B, eles estão no equilíbrio, tá? E cada um tem uma temperatura, tá bom? Um é quente, um é frio, não sei qual que é frio, qual que é quente, mas daqui a pouco vocês vão ver. eles estão escritos, tá? Como um produto tensorial, né? E mais alguma coisinha aqui. Essa alguma coisinha é um... Esse estado aqui, alfa, zero, um, vezes um zero, mais alfa estrela, um zero, zero, um, né? Isso é uma correlação, tá? Isso, se você olhar só esse estado aqui, isso aqui é um estado emaranhado, né? Então, é como se tivesse uma... o sistema tivesse parcialmente emaranhado, tá? Ou seja, eles têm uma temperatura, mas eles estão um pouquinho emaranhados, tá? Eles têm uma correlação entre eles. Então, aqui tem o circuito quântico que descreve toda a operação, tá bom? E, basicamente, na verdade, isso aqui é o... Isso aqui é só para preparar esse estado aqui, tá? Isso aqui... Repare aqui, esse aqui é o que... O primeiro que é o... bit, né? O primeiro bit quântico, o primeiro qubit, o segundo qubit, né? Repare que ter temperatura é o equivalente a isso aqui, Você tem uma distribuição de Boltzmann das populações desse nível de energia aqui, né? Então, a matriz de necessidade do sistema total é essa daqui. Isso aqui, ó, é uma tomografia de estado quântico, tá? E... você tem essas operações aqui, tá? Só para preparar esse estado aqui. O... eu deixo o meu sistema interagir, tá? Com esse Hamiltoniano aqui, tá? Esse Hamiltoniano aqui, ele tem esse nome aqui, Dizagiski Moria, Hamiltoniano, ele é bem famoso, bem conhecido em matéria conversada, né? Eu não estou vendo o nome, tá? Por isso que eu não estou conseguindo falar. o... 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 o estado inicial, aqui é o meu circuito. Isso aqui é como se fosse meu circuito quântico, só que em vez daquelas caixinhas, o... o pessoal resolveu botar bolinhas, né? Isso aqui são interações entre os espinhos, os espinhos, 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 o núcleo do átomo de hidrogênio, o núcleo do átomo de carbono, e essas operações aqui é... fazem... simulam esse Hamiltoniano, né? Isso aqui é exatamente isso. Isso aqui é uma simulação dessa interação quântica aqui, desse Hamiltoniano. Ou seja, durante esse tempo aqui, tal, esse... o sistema evolui com esse Hamiltoniano, tá? E eu meço, né? o meu sistema quântico, né? Então, o... a energia, né? Do meu sistema quântico, o espinho A, o espinho B. Então, por exemplo, se eu não tenho correlação, né? O meu espinho A, ele começa nessa temperatura, ele esfria, tá? e o meu espinho B, ele começa nessa temperatura e ele esquenta. Agora, se eu tenho correlação entre eles, o meu espinho A, ele começa nessa temperatura, repare que a temperatura dele é um pouquinho maior que a temperatura de B, tá? E ele esquenta, ou seja, ele sai do quente e vai para o mais quente ainda, né? Se você não desligar a interação, aí volta, tá? Mas se você desligar a interação, você esquentou o espinho A e esfriou o espinho B, ou seja, ele foi do frio para o mais frio e o A foi do quente para o mais quente, tá? Por isso que a gente chamou de reversão temporal da seta do tempo. Termodinâmica, da seta do tempo para a termodinâmica. Tem várias setas do tempo, tá? Tem a cosmológica, etc. que é a quântica. Então, tem umas definições aqui que eu não vou falar, mas isso aqui é a discórdia geométrica. Isso aqui é a informação mútua, que foi o que eu mostrei para vocês lá no início, tá? E o que está acontecendo aqui no sistema, quando amarelinha é quando tem correlação, tá? É que a informação mútua está diminuindo, né? Isso significa que o sistema, ele está consumindo correlação, tá bom? Ou seja, para o sistema, para o A sair do quente para o mais quente e para o B sair do frio para o mais frio, né? Aquela correlação que eles tinham diminuiu, ou seja, a correlação, né? O emaranhamento entre eles, ele é um recurso termodinâmico, né? Assim como o emaranhamento é um recurso computacional para a informação mútua. Então, aqui só um... Cristina, Cristina está perguntando qual o nome desse artigo. O nome? Eu não sei direito. Se você esperar a coisa acabar, eu vou lá e vejo rapidinho, tá bom? Se o Fred souber de cabeça, ele pode falar. O Luiz falou que quer fazer uma pergunta. Qual a pergunta? Qual seria a pergunta, Luiz? Oi, você está ouvindo? Sim. Sim, tá. Esse eu sou. A minha pergunta, na verdade, é bem básica. Eu não estou acostumado a esses resultados experimentais, né? Mas é o seguinte, em um gráfico como esse, em que vocês vão agir, por exemplo, na verdade, poderia ser até ser um dos usuários que eu vi, de uma menina em função do tempo, a minha dúvida é se tipo, cada ponto, na verdade, é um experimento diferente? Ou vocês realmente estão me dando para um mesmo experimento ou evolução de alguma coisa? Tipo, deve entender? Ou faz sentido, eu pergunto? É o mesmo experimento, só que, por exemplo, eu tenho, eu deixo o meu sistema, eu vou... realizações diferentes do mesmo experimento e de cada uma... Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Na mecânica clássica, a gente quer medir, por exemplo, a velocidade de um carro, você coloca um cronômetro na sua mão, né? e anota toda vez que ele vai chegar em um ponto, né? E você... Eu experimento como se fosse um contínuo. Na mecânica quântica, né? Isso não é possível, tá? Toda vez que você mede, você interage com o sistema e você pode perturbar o estado quântico dele. Então, o que eu estou medindo aqui são vários instantes de tempo, mas o experimento... Eu acho que o Sartor caiu, ou travou aqui alguma coisa. Ele continua online, mas Sartor, seu microfone está ativado, mas a gente não está te ouvindo. Agora voltou. Perdão. Eu acho que há instabilidade aqui na rede. Deve ser por causa das coisas. Tem muita gente conectada na página. Então, é o seguinte, eu meço um... Eu preparo o meu experimento, faço uma... Vou voltar aqui o slide um pouquinho, tá? Eu preparo o meu experimento, tá bom? Boto no estado inicial, crio esse estado, faço a evolução durante um tempo T e faço uma medida. Isso é um pontinho nesse gráfico aqui, Ou em todos os gráficos. depois eu volto e faço tudo de novo. Coloco, preparo o sistema no estado inicial, faço a evolução e meço novamente. Isso vai me dar o segundo pontinho nesse gráfico aqui. E por aí vai. Cada vez que eu vou... Só que cada vez que eu vou mudando, eu vou aumentando o tempo de evolução aqui. Isso é esse experimento. Aliás, todos os experimentos são assim. A gente tem sempre... De mais de um pontinho, tem que recomeçar tudo de novo. Preparar o estado inicial, né? E evoluir. Só que agora eu vou medir num instante de tempo diferente. Tá bom? Então, é só uma ilustraçãozinha aqui do que aconteceu, né? Se você não tem interação, o frio, você termaliza, né? Você tem o sistema quente e frio, você coloca eles para interagir. Sem a correlação, tá? O mesmo hamiltoniano, tudo igual. Mas sem correlação, o que acontece é que o mais frio esquenta e o mais quente esfria, né? E os dois ficam morninhos, né? Agora, se você tem correlação, o mais frio fica mais frio ainda e o mais quente fica mais quente ainda. Só que você consome correlação. Tá bom? E para finalizar, tá? Eu tenho aqui o experimento da... Não podia faltar, né? Eu prometo, é o último demônio que vocês vão ver essa semana. Então, a menos que vocês frequentem algum terreiro aí, não sei. Então, aqui a máquina de zila, a implementação da máquina de zila, esse aqui não foi feito no nosso laboratório, tá? Foi feito no Instituto de Computação Quântica no Canadá, no Aterloo, né? Aqui são a representação no circuito quântico, as questões e operações, né? Aqui está o peso, a partícula, tá? A memória do demônio, uma cancila. Esse aqui é o estado inicial do peso, né? Ele está no estado fundamental. a partícula está no estado térmico, O demônio, a demória do demônio está no estado totalmente excitado e ancila também, né? E aqui é o processo, né? Você vê que o memória, ele... quando interage, né? Com o demônio, e... depois ele faz o processo de feedback, o peso, ele ganha, né? Energia, né? Ele ganha... Ele ganha energia, potencial. E aqui tem o reset, né? Quando você reseta, você reseta a memória do demônio, ele volta para o estado inicial e o partícula também, né? Esse reset é a interação. Quando você tira tudo aqui, a partícula volta a interagir com... Volta a interagir com o estado térmico, né? E aqui é uma prova que o processo funciona, que se todo mundo aqui estiver no estado excitado, não funciona nada, né? Ou seja, você não consegue ganhar energia. Você não... No estado máximo, né? Então, foi isso, pessoal. Tá bom? Eu vou falar só mais dois slides, tá bom? Sobre... O curso terminou, vai abrir agora, eu vou responder todas as perguntas, mesmo que eu... As questões anteriores, uma que eu não entendi aí. Né? Então, além dessa escola teórica e virtual que vocês fizeram essa semana, o CBPF, ele faz também a escola experimental, tá? Nós aceitamos alunos de várias áreas, né? Física, bacharelado, licenciatura, várias outras áreas, química, engenharia física, nanotecnologia, engenharias, tem física aplicada, que é um curso novo que surgiu, né? Então, isso aqui é um compilado dos alunos que já apareceram aqui na escola, nessa escola, né? Aqui é um compilado de instituições, né? Tem institutos federais, tem universidades federais, né? Aqui está o CBPF, aqui está o FRJ, né? É claro que a UFRE, o ERJ, o CBPF, vão ganhar aqui porque eles têm muito... É de graça para a gente trazer esses alunos para cá, né? Os alunos já estão no Rio de Janeiro. Os alunos de fora, eles ganham um auxílio, né? Para ficar no Rio de Janeiro. Essa escola dura duas semanas, tá? E durante duas semanas, né? Os primeiros dois dias são os alunos assistindo palestras, tá bom? Sobre os cursos e escolhendo que curso ele vai fazer, tá? É uma escola de diferença. Eu não venho aqui pré-programado para fazer um curso de termodinâmica quântica ou seja lá o que for. Os alunos são bem... Eles são poucos, tá? É difícil ser selecionado para essa escola porque a gente tem que atender a todos os formatos. O aluno que está no meio da graduação, o aluno que está terminando a graduação, o aluno que está no mestrado, o aluno que está no doutorado. E o objetivo é que eles tenham contato com a física experimental, né? E como os nossos laboratórios não... O espaço físico é limitado, né? Então, a gente não consegue comportar mais de 80 alunos, tá bom? nesse curso. O que acontece é que o... Depois do terceiro dia, né? Os alunos entram em contato, um grupo de alunos específico é selecionado e fica apenas em um laboratório, tá? Ou em um tema, em um curso, né? Então, aqui nós temos essas duas fotos aqui são no laboratório que vocês... que tem aqui embaixo, tá bom? No CBPF e que todos aqueles experimentos que eu acabei de mostrar para vocês foram feitos, tá? A ideia é que eu... Na primeira semana eu ensino um pouquinho de informação quântica para os alunos e um pouquinho de... E como operar... Um pouquinho de RMN de ressonância magnética nuclear e como operar o equipamento. Isso eles aprendem nos primeiros quatro dias, tá? E depois eu tranco eles no laboratório e vou embora para casa, tá? E eles planejam o experimento e fazem o experimento eles mesmos, tá? Fazem a análise. No último dia eles montam uma apresentação e apresentam os resultados para o pessoal, tá? É uma escola bem bacana. Ela é bem pequena, tá? por causa da alimentação mas os alunos eles são é bem assim, eles gostam muito, né? Provavelmente deve ter alguém aqui nessa sala virtual que já participou dessa escola e essa aqui foi uma... Acho que essa aqui foi a segunda escola se não me engano. Já estamos na... Já fizemos a quinta edição. Estamos planejando a sexta para quando a pandemia terminar, né? Ainda não terminou cuidem-se, tá bom? E... é só. Acho que na turma agora a gente tem o Felipe que foi da escola e a Isadora acho que a Isadora está aqui na sala ou estava ontem sabia que ela ia assistir meu curso tudo bom, Isadora? Nina também estou vendo Gabriel 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 não conheci então então pessoal agora é a hora daquela pergunta foi a pergunta mesmo quem fez a pergunta né? Se puder fazer ao vivo eu vi uma mensagem eu não estou te ouvindo Josi quem fez a pergunta foi o Lucas ele está com acesso ao microfone dele se ele quiser entrar ao vivo e refazer a pergunta Lucas? Você fez meu módulo Laura? Eu lembro de uma menina chamada Laura sem microfone não, não foi o seu não não mas lembra de mim, né? com certeza lembro sim na aula teórica que passei no laboratório foi maravilhoso qual módulo que você fez Laura? Eu fiz de matéria condensada com Flávio ou com Bittar? com Bittar foi muito, muito legal bacana Bárbara Francisco tudo bom Bárbara? Oi, tudo sim você fez a escola também? fiz fiz o módulo de instrumentação científica você é do Rio, então? não, não sou de São Paulo então qual foi aquela pergunta que eu não consegui responder que eu não entendi é do Lucas ele falou veja que você usa um sistema de dois níveis está lá nas perguntas respondidas um sistema de dois níveis qual seria a razão para não considerar termos contra-girantes no ramo itoniano nuclear e com o termo contra-girantes ele quis termo com a soma de todas as frequências ele falou que está sem o microfone por isso ele não vai entrar Lucas, infelizmente eu não estou num termo com somas de frequências o que você tem Lucas vou tentar responder o que a gente tem na ressurreição magnética nuclear é a interação dos campos do espinho nuclear que é o momento magnético com os campos magnéticos então a gente tem um campo magnético aplicado na direção Z que é cerca de 12 teslas tá bom e tem um campo magnético que a gente pode aplicar variar em tempo que a gente chama de campo de radiofrequência tá o esse campo né e as interações entre eles tá as interações entre eles elas são mediadas pelos elétrons dos átomos né e elas podem ser interação de Isen ou interação de Heisenberg né ou outras interações dependendo do do que sei lá do sistema né pode ter uma molécula meio esquisita que pode ter uma interação muito forte na direção Z e muito fraca na direção X por exemplo eu acho que ele quis perguntar algo na linha de aproximação de onda girante tá pro termo de interação como campo é oscilante eu acho que vai nessa linha pra ele falar de termos contra girantes é mas então ele tá falando exatamente isso de James Cummings e ele escreveu agora no chat então eu acho que ele tá pensando na aproximação de onda girante RWA é o James Cummings é um é um bom exemplo ele parece com um hamintoniano de de Zergis que moria né e também o hamintoniano de Heisenberg né mas eu não não tenho uma assim não tem mais assim como o que eu mostrei são as interações naturais que estão presentes no sistema né e as interações que são com interações que são devido a a força que a gente aplica na a força que a gente aplica na para manipular o estado de ponte do sistema tem mais alguma pergunta pessoal por fato curioso etc alguém quer falar alguma coisa o Lucas agradeceu a vocês dois não tem mais nenhuma pergunta no chat pessoal se vocês quiserem abrir o vídeo acho que uma grande maioria aceitou e mudou de lista né vocês têm permissão para abrir o vídeo se vocês quiserem para a gente fazer hoje é o último dia de aula estamos encerrando né a escola os cursos via de regra a gente teria uma festa no final a gente faz a festa como dá né virtual mesmo dá para tirar uma foto né um print screen de todo mundo pois é pois é pelo menos isso e a galera se conhecia é isso que eu estou passando aqui não encontrei ninguém Luiz levantou a mão Luiz você quer fazer uma pergunta Nina vou liberar vou te mandar o convite novamente para migrar de lista tá eles estão indicando José que não estão vendo a opção de abrir vídeo tem pergunta no chat agora eu estou vendo o Daniel faltou faltou o passo break o principal tá faltando o coquetel no final da escola tô vendo alguns comentários aqui nessa linha de implementação de Monde Max no caso de um motor de zilas quais são as questões não resolvidas ou que estão sendo exploradas atualmente vou deixar essa com o Fred Fred tá quem perguntou foi o Gustavo né o Gustavo tem algumas perspectivas bem interessantes uma delas é que se você perceber quando a gente apresentou tanto eu quanto o Sartu a posição da partícula na implementação da máquina de Zillard ela era bem definida então no sentido de que ela ou estava na partição do lado esquerdo ou do lado direito então tem uma coisa por exemplo que ninguém explorou que é algo que a gente gostaria de explorar se o estado inicial quando o demônio insere a partição na câmara fazendo a divisão em metades iguais se a gente tiver um estado de superposição então que aí seria uma máquina de Zillard 2.0 vamos dizer assim de segunda geração no espírito do que eu estava falando então o estado inicial apresenta superposição um estado de superposição né então teria a característica de coerência quântica e aí a gente não sabe dizer o que é que deveria se esperar no experimento essa é uma possibilidade então na sua para responder curto né eu trouxe um exemplo de caso mas respondendo curto e não grosso a sua pergunta é falta explorar esse elemento de coerência quântica que nas implementações que nós temos até agora elas não foram exploradas beleza então estendendo um pouco esse ponto o experimento como ele é feito hoje já não leva em conta que a partícula está no estado de superposição e aí o demônio faz a medida e identifica se está do lado esquerdo ou direito para então ele implementar a barreira então ela quando ele faz a medida ele quebra o demônio quebra esse estado de superposição porque ele localizou então ele sabe que está ou do lado esquerdo ou do lado direito por isso que quando eu te disse a gente consegue bolar a ideia do problema da máquina de Ziller 2.0 mas a gente não sabe nem como atacá-la à luz do que é a máquina de Ziller de normal o demônio precisa saber aonde está a partícula para gerar todo o seu aparato para poder extrair o trabalho da melhor forma mas esse é um tipo de problema conceitualmente que deveria ser atacado no caso seria ele implementar a barreira ou ter o processo de realimentação sem ele ter que medir a partícula isso e aí quais possíveis resultados interessantes poderiam vir disso em específico o resultado interessante que não se sabe se teria ou não mas o resultado interessante seria se ele consegue converter todo o calor absorvido no processo em trabalho então era isso legal obrigado beleza tem mais algumas perguntas uma pergunta do Ítalo Fred no chat professor há necessidade de se preocupar com a história magnética no experimento cujo cada ponto do gráfico responde a uma medida tá só não esquece depois a de Enzo tá então deixa eu reler aqui há necessidade de se preocupar com a história magnética no experimento cujo cada ponto no gráfico corresponde a uma nova medida veja bem Ítalo aqui se o processo então em tese o problema é idealizado para não ter esterese então nesse tipo de situação a história não seria necessária tá o experimento de Sartu do pessoal todos os experimentos eles meio que respeitam divisibilidade do mapa né de você de 0 até 1 t1 você pode ir de 0 até 2 de t2 até 1 né então e aí você não precisa você só precisa do estado presente para saber a evolução futura tá então no caso dos experimentos deles não há necessidade disso é não tem é um sistema paramagnético né não é não não apresenta esterese no caso o Enzo perguntou foi quais outras áreas de pesquisa estão sendo beneficiadas pelo avanço da termodinâmica quântica boa pergunta você quer responder essa não essa vai você tá foi Enzo né Enzo então o termo terminodinâmica quântica né a gente tá delineando esse termo pra área de uso de dispositivos quânticos né de tecnologia feita pelo homem né em laboratório ou motores moleculares naturais que aparecem na natureza e aí dessa maneira com este tipo de visão né sim a áreas de pesquisa ou vamos dizer assim implementações dessas tecnologias quânticas que podem se beneficiar do avanço da termodinâmica quântica então um exemplo deles é aplicação de dispositivos para sensores sensores na área de saúde sensores na área de agricultura e tem um termo que também é muito conhecido talvez vários de vocês já conheçam também a parte de metrologia metrologia quântica tá então tem tem algumas áreas assim em termos de aplicação todo todo tipo de exercício experimental que a gente venha fazer de coisas muito refinadas sofisticadas que não eram possíveis até então com o aparato que a gente dispunha provavelmente vão se beneficiar de termodinâmica quântica Felipe e Luiz eu tô vendo que vocês estão com a mão levantada vou dar a palavra pra vocês daqui a pouquinho só tem mais uma pergunta aqui no chat do Lucas Fred qual seria o critério para a RWA para remover as partes contra girantes tá então Lucas essa a RWA que é Rotate Wave Approximation é uma das aproximações de que se tem maior uso e menor domínio de controle de validade tá o que é que acontece tipicamente quando é seguro quando as diferenças das frequências que você tem no seu sistema então de bombeio né você tem um campo bombeando você tem uma frequência natural e uma frequência do seu sistema tipicamente essas frequências em regimes ópticos são da ordem de pico hertz ou giga hertz então você tem diferenças de frequência e somas que são valores muito muito altos e aí quando você vai aí tem um aspecto bem interessante que quando a gente apresenta em cursos típicos a gente não fala é de que toda medição realizada ela tem uma janela temporal ela não é instantânea tá então a aquisição de dados quando você vai medir leva um certo tempo então quando você tira uma foto o obturador lá fica aberto alguns milissegundos você pode até colocar segundos se quiser fotos noturnas né do firmamento se movendo então isso é para trazer essa perspectiva que a gente tem uma janela temporal e aí o interessante é que se durante essa janela temporal o seu sistema oscilar muito variar demais as características que você está observando quando você olhar a foto e aí por foto eu falo coloquialmente e com respeito a medição vai estar tudo borrado você não vai conseguir né ter um valor bem definido então RWA se baseia nesse aspecto as frequências são extremamente altas e a sua janela de observação é tal que você teria vários ciclos daquelas frequências soma que eu não me recordo se foi você ou algum colega que perguntou né que estava falando sobre contragirantes e aí realmente aqueles termos que aparecem na interação aqueles termos que aparecem no Hamiltoniano eles efetivamente na média de ensemble na estatística de experimentos ele se borra desaparece tá é dessa linha vamos lá por ordem de chegada o Felipe levantou a mão primeiro Felipe posso fazer a sua pergunta opa boa tarde tudo bem eu vou jogar eu não sei se o que eu vou jogar aqui vai ser uma bomba mas vocês já ouviram falar de alguma aplicação do Demand Maxwell voltado para envelhecimento em sistemas biológicos não eu vou devolver a bomba então se Sartu conhece mas eu vou devolver a bomba que eu quero conhecer tá certo é porque eu já tive esse pensamento né pensa o seguinte uma célula ela é ela possui uma fronteira com várias proteínas que funcionam como detectores certo e esses detectores permitem a célula interagir com o ambiente que ela se encontra por exemplo buscar comida e outras coisas assim mas principalmente buscar comida para se alimentar e tal e na maneira com que ela processa a comida via o metabolismo ela usa todo o metabolismo para manter a memória dela e exercer outras funções inclusive motores e tal então é assim a gente poderia pensar que o próprio DNA de uma célula se comporta como uma memória de um demônio de Maxwell e que estaria acoplado de alguma forma a proteínas que se comportam tanto como detectores quanto como motores que ajudam a célula a interagir com o ambiente dado isso eu acredito que seja possível uma abordagem biológica do Demônio de Maxwell você é Felipe né Felipe posso responder se a Arthur fazer comentário claro Felipe eu acho bem interessante essa sua abordagem mas eu queria levantar dois pontos um positivo e um negativo e eu acho que eu vou terminar com um positivo para te estimular a continuar pensando perceba o seguinte no esquema do Demônio de Maxwell você tem que estar com a aquisição de dados de informação tempo a tempo todo o tempo né quando você fala em DNA RNA aquilo já está tudo transcrito e a não ser quando ocorre algum erro né é que há uma mudança dentro do que haveria previsto então não me parece por início tá de que se aplicaria um demônio nesse aspecto aí depois você pode por favor eu vou escrever meu e-mail aqui hora nenhuma divulguei mas quem tiver interesse entre em contato e se você pensar melhor e conseguir desqualificar o que eu trouxe eu vou ficar muito feliz de a gente continuar o debate mas o que eu queria te trazer também que é algo estimulante é que Prigojim é um cara que estudou muito se preocupou muito com isso e pra ele a ideia dos sistemas biológicos tudo que a gente vê é uma manifestação de self-organization que ele chama de auto-organização tá então na perspectiva dele os sistemas conseguem encontrar uma situação e o que em tese seria de pouquíssima chance de ocorrer tá entendendo porque o estado seria um estado mais ordenado e por conta das características de auto-adaptação tá entendendo do sistema ao estímulo ao seu ambiente e isso já está transcrito do ponto de vista físico e se refletiria na na questão da distribuição dos níveis de energia das interações desse sistema do seu ambiente você conseguiria responder então pra Prigogine né e vale muito a pena dar uma lida nos textos são bem modernos e tal esse tipo de provocação ou bomba que você trouxe pra ele a explicação seria nesse fenômeno de self-organization que ele advogou por muito tempo tá beleza Luiz a gente tá te ouvindo perfeitamente tá bom eu queria fazer uma pergunta pro senhor Arthur sobre o experimento dele do lado de inversão temporal a dúvida que eu fiquei foi que beleza pra gente definir a temperatura de um sistema quântico a gente associa ele a um ensemble de Gibbs e nesse ensemble de Gibbs a gente consegue definir um beta e esse beta tá associado com a temperatura quando você faz o experimento você associou a esse meu estado de ficar mais quente ou ficar mais frio com a energia dele na evolução do tempo isso ficou um pouco confuso pra mim eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa noção da temperatura e como a gente consegue ver a temperatura diminuindo ali ou aumentando olhando pra energia do meu sistema o conceito de temperatura aqui nos nossos experimentos ele eu acho que eu não falei isso mas é penso o seguinte o conceito de temperatura tá associado com a distribuição de Boltzmann certo que é a distribuição das populações nos níveis de energia né então é o nível o nível mais excitado tem menos população o nível mais mais fundamental tem mais população isso segue uma curva exponencial né que tem a ver com a energia e a temperatura e é dessa distribuição que que nós tiramos a temperatura né e no caso que a gente tá lidando aqui o que a gente tá falando é sobre temperatura de espinha é um conceito antigo em ressonância magnética nuclear tá nada mais é né o que por assim pra um pra um bit pra um espinho meio é fácil porque eu só tenho dois níveis de energia então qualquer distribuição que eu coloque ali vai me dar qualquer população que eu coloque ali vai me dar uma distribuição de Boltzmann né se eu tiver o nível só o nível de baixo populado é temperatura zero se eu tiver 50% de população dividido nos dois níveis tá é temperatura infinita tá bom então posso de zero a infinito isso que eu tô chamando de temperatura no meu sistema não é a temperatura real tá é em todo instante em todos os experimentos que eu mostrei tá a temperatura da amostra era a temperatura ambiente do laboratório tá claro claro que essa temperatura era controlada né é de colocar agora um pouquinho acima da temperatura ambiente é e pra que ela não ficasse flutuando né e controlando essa temperatura né entendi tá respondi a sua pergunta aham obrigado tá tem uma pergunta aqui no chat eu coloquei meu e-mail aí também tá se vocês quiserem entrar em contato idrissa acho que é isso perdão se eu falei seu nome errado falando da questão experimental existe uma discussão hoje na metrologia sobre a estabilidade de campo magnético como faz a calibração nesse caso perdão repete a pergunta falando da questão experimental existe uma discussão hoje na metrologia sobre estabilidade de campo magnético como faz a calibração nesse caso calibração sempre tem que ter né o campo magnético que é aplicado né tem vários campos magnéticos aplicados ali no sistema né o constante ele é bem ele na direção Z ele é bem estável né ele é um sistema supercondutor tá pra você ter uma ideia o sistema supercondutor eles conduzem corrente elétrica com resistência zero né é é claro que na natureza né não é bem assim o você coloca a corrente numa bobina supercondutora com o tempo essa corrente vai caindo tá só que ela cai muito lentamente o nosso espectrômetro foi inaugurado ele foi remodulado tá recentemente ano passado mas o nosso espectrômetro ele foi inaugurado em 2009 tá se eu não me lembro se eu não falho a memória e foi colocada ali uma corrente de algumas centenas acho que foi cento ou duzentos amperes por aí é amperes pra caramba né e o a corrente tá lá até hoje essa corrente tá lá até hoje né e o ela deteriora um pouquinho dá pra ver essa deteriorização tá por exemplo a ressonância do a linha de ressonância de um do spin né ela vai andando porque aquele splitting depende do campo que você tá aplicando então o campo quanto maior o campo maior o splitting então ele vai diminuindo com o tempo isso significa que a ressonância ela vai andando vai diminuindo né e a gente consegue ver essa diminuição porque o experimento o o espectrômetro é muito preciso tá e dá pra calcular isso e a gente calculou hoje né quando foi inaugurado tinha 12 teslas a gente calculou que pra cair de 12 pra 11 iam levar 50 anos né não perdão 500 anos eu acho alguma coisa assim né então ele é muito se eu não me engano acho um dos primeiros bobinas supercondutoras é há muito tempo atrás assim a corrente que tinha sido colocado lá sei lá em 1960 50 o negócio ainda tava lá ainda tinha corrente ainda tinha campo magnético então agora contra os outros você tem que calibrar tá bom toda vez que eu troco a amostra na verdade se eu tirar a amostra e e colocar de novo outro dia né no dia seguinte eu tenho que refazer todo o experimento né eu tenho que calibrar todo o experimento todo o espectrônico né então isso é bem difícil bem bem chatinho de fazer né a Nina já fez né Nina na escola né os primeiros dias é descalibrando o espectrônico né pra eu ter certeza por exemplo que eu quando eu quando eu falar assim eu dei o pulso de 90 graus o meu spin virou na direção correta de 90 graus né então eu calibro a direção eu calibro o tempo pra ele virar 90 graus pra ele fazer 180 né isso são ferramentas que eu tenho no meu sistema né é uma porque no fundo no fundo você tá você tá o que toda essa manipulação são correntes né elétricas que você tá passando por um filho que tá passando por um alcovino né e que tá de alguma forma interagindo com as suas moléculas com os espinhos nucleares das suas moléculas por enquanto não tem nenhuma pergunta nem no chat aproveitando aí o intervalo vamos fazer uma foto pessoal quem topar abrir o vídeo fazer uma foto não fazer um print da tela né deixa eu passar perfume peraí peraí cadê cadê o povo do CBPF eu acho que Felipinho Calazans Nahum tá todo mundo aí se Felipinho não abrir a câmera e Guilherme também não eu vou cortar a bolsa tá eita tá vendo porque eu não consigo uma vaga de aluno de iniciação científica no grupo gente tá vendo é difícil o negócio próxima escola experimental você vai tá aqui Fred meu aluno está desesperado não tá conseguindo abrir a câmera deixa eu olhar aqui vai ficar sem bolsa esse mês olha o Felipinho aplicando o Guafan que a câmera ele tá ruim perdeu a bolsa esse mês Felipinho quem foi abri a rocha o Lucas Souza ali já botou um óculos virtual maneiro eu tô com o áudio mas não tô com o vídeo com o vídeo aberto de vocês a sensação é muito melhor passar três dias falando pra frente de uma tela é muito triste bom ver as carinhas aqui muito prazer a gente não tem câmera o bom serviço está aí acho que vocês iam gostar também o CBPF certamente é próxima escola próxima escola estaremos todos juntos deixa eu ver mais alguém que ficou de fora acho que já eu já mandei todo mundo já mandei o convite novamente pra todo mundo acho que agora já tá todo mundo com a câmera liberada abriu a câmera Felipinho fala que vai cortar a bolsa ele rapidinho aparece tá faltando a minha que eu não tô achando quem é você? peraí vou me ouvir Guilherme vem ah Guilherme mas tava liberado já você você já tá liberado só aparece o microfone aqui deixa eu ver tá na lista você já tá na lista principal agora que eu tô vendo os óculos aqui praia o tal do Lucas Souza mandou bem é isso aí mandou bem será que eu consigo nesse? os sujeitos são ninjas quando eles querem fazem acontecer eu vou levar talvez uma eternidade pra conseguir pelo menos botar esse background aí com as folhas do coqueiro né mexendo esse é um dos do zoom professor clica nos três pontinhos aí do lado do seu do seu vídeo que aí tem a escolher plano de fundo virtual e é sucesso dá dá pra matar a saudade da praia virtualmente três pontinhos do lado do vídeo peraí stop mesmo lugar onde você aplicou esse esse blue ah tô vendo aqui ó olha e o bicho se mexe mesmo porque parece parado aqui pra mim deixa eu mudar eita isso aí agora tá um calor danado aqui agora sim tá certo obrigado Lucas vamos lá posso fazer o print todo mundo pronto peraí peraí deixa eu mudar porque vão achar que eu tô na praia mesmo aí o coco o coco cai na minha cabeça vamos lá pode tirar tira 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 opa peraí tem como é que é Lucas solto deixa eu liberar o Lucas um minuto vocês vocês eu mandei o convite pra todo mundo fica todo mundo com medo meu Deus o corpo parece ser ao vivo agora do nada não é se vocês quiserem Lucas Murilo Murilo na Laura toda hora aparece um gato ali pode fazer o experimento do cheirão de Laura um gato ih gente vamos correr que a audiência tá caindo 106 é o pessoal tá me dando no canal o pessoal tá me dando no canal vai começar a próxima vou fazer o print hein dois, três e foi bacana você pegou os caras que estão na outra parte pegou né já o pessoal que não abriu o vídeo que tava nas outras telas já tinha já tinha feito o print já tá todo mundo salvo antes mesmo dele sair a galera tá saindo tá bom o pessoal tá saindo então Amanda foi sete gatos você tem que fazer mais de uma vez Amanda porque você tem que medir o valor esperado então tá indo no caminho bom então pessoal obrigado aí a todo mundo que resistiu a esse curso até agora até o final é tudo de bom aí se tiverem dúvidas podem nos procurar tá eu vou colocar o material assim que eu consertar as besteirinhas né que eu via e eu vou colocar na página vocês podem fazer download e não sei se na próxima semana mas depois todos os cursos da escola ficarão disponíveis pros inscritos tá então um curso que você não viu essa semana é você pode ver depois com calma tá bom ou se gostarem muito vocês podem rever a informação com a gente termodinâmica tá bom obrigado Fred obrigado Amanda obrigado Josi tá foi muito bom aqui essa semana com vocês valeu muito a pena Fred eu que agradeço demais Amanda e Josi pela ajuda Sartu pela confiança e os alunos que resistiram muito sucesso gente paciência a pandemia vai passar e vai dar tudo certo cuida isso ainda não terminou tá pessoal é triste mas estamos chegando lá mas não terminou tchau gente foi um prazer até a próxima escola tchau pessoal grande abraço fiquem atentos a página notícia faz um CBPF para saber dos próximos eventos que podem interessar tá bom ou podem enviar e-mail também perguntando tchau 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 Amanda pode fechar o sal Oi Sartu tudo bem eu não pude falar com vocês porque houve um problema aqui de conexão mas já está tudo certo tá muito obrigada tá obrigado você Amanda um abraço tchau abraço tchau 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 tchau